Você já ouviu falar em enclaves ou esclaves? Será que existe algum desses no Brasil? Quer saber o que é? Assista o vídeo até o final e descubra! Olá! Seja bem-vindo ao canal Ervilha de Mendo. Eu sou o professor Thiago Mendes. E se você quer aprender e descobrir coisas interessantes sobre o mundo, este é seu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre enclaves e esclaves. Mas primeiro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Fácil! É só clicar no botão vermelho abaixo. E também ativa o sininho. Assim, o YouTube te avisa toda vez que tiver vídeo novo no canal. E não se esqueça daquele like, hein? A palavra enclave vem do francês medieval enclaver, que significa cercar. E do latim vulgar, enclavare, que significa fechar. Já a palavra esclave vem também do latim e do francês, que significa excluir. Em geografia política, o enclave é um território com distinções políticas, sociais e culturais e que as suas fronteiras geográficas ficam inteiramente dentro do limite de outro território. É uma região que fica dentro de outra região ou de outra nação. Ele é politicamente e culturalmente diferente da área que o cerca e costuma ter uma administração autônoma da área que fica a seu redor. É o caso, por exemplo, do reino de Lesotho. Este país fica totalmente dentro do território da África do Sul. Ele tem seu próprio governo, suas leis, seu povo e suas fronteiras delimitadas. Os enclaves foram formados por várias razões, entre as quais podemos citar mudanças nos custos dos rios, algum tipo de falha geológica ou até mesmo algum tipo de disputa na Idade Média. Um enclave é uma região que fica dentro de outra região, podendo ser uma cidade, um estado ou até mesmo um país. Além de Lesotho, outros exemplos de países enclaves são San Marino e o Vaticano, que ficam dentro do território italiano. No Brasil, os enclaves são raros. Existem apenas cinco, como, por exemplo, Águas de São Pedro, um enclave no interior do município de São Pedro, aqui no estado de São Paulo. Outro exemplo é Arroio do Padre, no Rio Grande do Sul. Esse enclave fica no território do município de Pelotas. Ladário, no Mato Grosso do Sul, é uma enclave que fica dentro do município de Curumbá. Polônia, também em São Paulo, é um enclave que fica no território de Monte Aprazível. E Portelândia, em Goiás, um enclave que fica dentro do município de Mineiros. O Distrito Federal, onde fica Brasília, a capital do país, não é um enclave, pois embora a maior parte do território fique rodeado por Goiás, ele tem uma pequena ligação, através de uma ponte, ao estado de Minas Gerais. Por isso, não é considerado um enclave. Já um esclave pode ser entendido como um pedaço de um estado que não está ligado ao resto do território. Isto é, ele é separado do restante do território, cercado por uma nação diferente, ou por um território diferente. É como se fosse uma ilha, que faz parte do país, só que é separada. E ao invés de ser rodeado por água, como uma ilha, ele é rodeado por outras porções de terra pertencentes a outros estados, países ou regiões. Entre os exemplos de esclaves, podemos citar a cidade alemã de Bülsingen a Marronheim, que fica na Suíça, e pertence a Freiburg, na Alemanha. Outro exemplo de esclave é Cabinda, uma cidade que pertence a Angola, e fica na divisa entre o Congo e a República Democrática do Congo, e também Comune de Campione d'Italia, uma cidade italiana que fica dentro da Suíça. No Brasil, existem apenas três esclaves. São eles. No sítio de Abadia, em Goiás, uma pequena parte do seu território fica separada da parte principal pelos municípios de Alvorada do Norte e Formoso, em Minas Gerais. Outro esclave brasileiro é senador José Porfírio. No Pará, uma pequena parte do seu território fica separada da parte principal pelos municípios de Vitória do Xingu e Anapu. E o terceiro esclave que existe no Brasil fica no município de Mineiros, em Goiás, em que uma pequena parte do seu território fica separada da parte principal pelos municípios de Chapadão do Céu, Costa Rica, já em Mato Grosso do Sul. Existem também os esclaves práticos, que são esclaves que, embora ainda estejam em contato com a maior porção de terra do local onde ele faz parte, não possuem uma ligação direta com o restante do território, como, por exemplo, a vila turística de Paranapiacaba e a cidade de Santo André. Apesar de Paranapiacaba fazer parte da cidade de Santo André, para que você chegue lá, é preciso que você atravesse as cidades de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra para que você chegue em Paranapiacaba. Ou seja, não existem meios de você ir a Paranapiacaba sem sair de Santo André. Os enclaves e os esclaves podem acontecer ao mesmo tempo. Ou seja, um enclave pode também ser um esclave. Um dos exemplos mais complexos de enclaves e esclaves era um dos enclaves Índia-Bangladesh, localizados na fronteira entre Bangladesh e Índia. Nessa região, existiam 102 enclaves indianos dentro de Bangladesh e 71 enclaves bengales dentro da Índia. Além disso, haviam 28 contra-enclaves, que é quando um enclave está dentro de outro enclave, e um contra-enclave-enclave, um enclave circundado por outros dois enclaves. Mas, no ano de 1974, esses dois países resolveram fazer um acordo e passaram a trocar os enclaves para simplificar a fronteira entre eles. Em 2015, a versão final deste acordo foi adotada entre os dois países. Assim, a Índia recebeu 51 enclaves de Bangladesh, e Bangladesh recebeu 111 enclaves indianos. Com isso, hoje, existe apenas um enclave, que é conhecido como Dahagram Angarapota, que é um esclave que pertence a Bangladesh. No mundo inteiro, existem esclaves e enclaves. No entanto, existe uma cidade que leva isso a outro nível. Apesar de existir enclaves e esclaves em todo o mundo, nenhum outro local é tão confuso quanto a cidade de Barl. Nessa cidade, você pode ter a porta da frente da sua casa em um país e o quintal em outro, ou andar pela calçada e pisar sem querer em um território estrangeiro, ou seu vizinho de frente mora em outro país, enquanto se você atravessar a rua, você vai voltar para o seu país. Esse é o cotidiano dos moradores de um pequeno município de Barl, que fica no norte da Europa, localizado nos Países Baixos, que aqui no Brasil é conhecido como Holanda. Só que parte dessa cidade fica localizada na Bélgica. Isso faz com que muitas propriedades sejam atravessadas pelas fronteiras internacionais. E é bem comum encontrar alguns estabelecimentos em que metade das lojas estão em cada país. A parte da cidade de Barl, que pertence à Bélgica, é chamada de Barl-Hertog. Já a que pertence aos Países Baixos é chamada de Barl-Nassau. Essa confusão toda começou na Idade Média, já que nessa época os países não eram unificados e cada pedaço de terra tinha seu respectivo líder. Por exemplo, o reino dos Países Baixos só foi formado em 1815 sobre o comando da Casa de Orange-Nassau, a mesma que ocupa o trono até hoje. Na época, o território correspondente à Bélgica fazia parte do reino governado pelos Nassau. Em 1831, esses territórios declararam a independência e formaram a Bélgica. E aí começou a divisão de Barl. Os moradores locais se dividiram entre permanecer fiel à Casa de Nassau dos Países Baixos ou a Hertog, que passou a fazer parte da Bélgica. Em meio à disputa, diferentes pedaços da mesma cidade ficaram na mão de apoiadores distintos. Barl-Nassau para quem estava com os Países Baixos e Barl-Hertog para quem estava com a Bélgica. A confusão é tanta que desde 1831, quando tudo começou, as fronteiras só foram claramente definidas em 1995. São 22 pedaços da Bélgica dentro dos Países Baixos e 8 pedaços dos Países Baixos dentro da Bélgica. E alguns desses enclaves e esclaves estão dentro dos outros. Essa cidade dividida por dois países que é cheia de enclaves e esclaves é cercada por confusões. Por exemplo, ela tem duas prefeituras, uma de cada país, que tem que trabalhar juntas para resolver os problemas da cidade. Outra coisa bem curiosa é que a idade legal para se beber em bares nos Países Baixos e na Bélgica é diferente. Na Bélgica, essa idade é de 16 anos e nos Países Baixos essa idade é de 18. Então, é bem comum que os adolescentes deem preferência aos bares belgas. Os moradores dessa cidade que possuem terrenos que ficam na divisa entre os dois países geralmente constroem suas casas do lado dos Países Baixos e colocam as portas de entrada para o lado da Bélgica. Isso porque na Bélgica os impostos são mais baratos e as leis para a construção são mais livres. E é a porta da casa que define a que país o morador deve pagar o imposto. Nas casas existem pequenas bandeiras que indicam de que lado e de que país cada um está. Enquanto isso, nas ruas e nas calçadas existem vários sinais de mais que indicam que ali existe uma fronteira. e esses sinais de mais são acompanhados por NL uma sigla para Países Baixos e B uma sigla para Bélgica. Outra coisa bem curiosa que acontece lá é a diferença entre o idioma já que nos Países Baixos eles falam o Néerde-Hlandês e na Bélgica eles falam francês. Outras coisas curiosas também acontecem. Por exemplo, fogos de artifício só podem ser comprados nos Países Baixos no ano novo enquanto os belgas podem comprar o ano todo. E além disso, toda a população ali tem dupla cidadania. E aí, você sabe de um outro território que é um enclave ou um esclave? Deixe nos comentários. E o vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou do vídeo dê o like se inscreva no canal e faça parte da comunidade do canal Ervilha de Mendel. Os inscritos do canal podem sugerir temas para os próximos vídeos. Até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.